Olá pessoal, meu nome é Ana Monteiro, eu estudo no programa de pós-graduação Imagem e Som aqui na UFSCar. Atualmente eu faço uma pesquisa sobre a representação feminina no cinema sul-coreano. De uns anos para cá, essa produção cultural sul-coreana, tanto na música quanto no cinema, tem ganhado muita visibilidade aqui no Brasil, mas eu não tinha visto muitas pesquisas sobre isso e tem muita coisa para ser falada sobre essa indústria cinematográfica e acredito que vai ganhar uma visibilidade ainda maior por conta do Oscar que o Parasita levou esse ano. A minha pesquisa consiste na análise de três filmes de diretoras sul-coreanas tratando de questões que tocam o universo feminino. Então eu trabalho em três eixos principais, que é a mulher em relação à sexualidade, em relação ao trabalho e em relação à família. A metodologia que eu desenvolvo é de pegar esses filmes e trabalhar com análise fílmica, ou seja, a gente pega as cenas, o roteiro, a cinematografia, a banda sonora e tenta destrinchar um pouco esses pedacinhos do cinema para entender toda a mensagem que essa diretora se propõe a falar sobre aquele tema. Eu tenho uma expectativa muito bacana de mostrar para o pessoal como que é a situação das mulheres na Coreia do Sul, que é um país com uma desigualdade de gênero gigantesca, para a gente poder pensar questões sociais que saem um pouco da nossa zona de conforto aqui no Brasil. O Corpo de Análise é formado pelos filmes Missing, da diretora Yeonhee, Pajoo, da Park Chan-ok e A Girl at My Door, da Jung Jo-ri. E esses filmes vão trazer temas realmente falando da mulher no trabalho, com uma policial que trabalha ali num ambiente majoritariamente masculino, vai falar de Missing, que é uma mãe que tem uma filha sequestrada, e vai falar de Ipaju, que vai falar de uma família que a irmã mais velha morreu e a irmãzinha mais nova tem que meio que viver com o esposo da irmã. Então são temas bem recorrentes na Coreia do Sul. A CIDADE NO BRASIL